Máquinas trabalhando a todo vapor, ferramentas manuais também. Pouco a pouco o asfalto velho vai sendo substituído. Estamos na rua Senhor do Bom Fim na manhã dessa quinta-feira, dia 12 de setembro. Aqui ao meu lado o secretário Clóvis. Clóvis, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Qual é o programa que está sendo realizado nessa manhã? A gente tem percebido que as ruas têm recebido um asfalto quente. De onde tem vindo os recursos? Fala um pouquinho para a gente como é que está funcionando essa nova etapa do recapeamento das ruas de Assis. Muito prazer estar na TV Câmara. Obrigado pela acolhida. Esse programa, a Administração José Fernandes, Márcio Veterinário, em conjunto, claro, com a nossa Câmara de Vereadores, porque aprovaram a autorização para que nós contraíssemos, então, esse financiamento, chama-se FINISA. Esse financiamento, ele é para a recuperação do pavimento asfáltico. Dentre outras situações, nós temos uma parte do financiamento que foi usado para aquisição de equipamentos e uma outra parte para a recuperação do pavimento. Legal, Clóvis. E tem uma previsão de quantos quarteirões, quantas ruas serão contemplados com esse novo recape? Estamos na... Se os preços desse processo licitatório se mantiverem, nós conseguirmos dar prosseguimento. A gente espera alcançar uma faixa de entre 400 mil, 380 a 400 mil metros quadrados de recapeamento. Isso é muita coisa. Se nós dividirmos aí para 640 quarteirões, né, a gente vai ver uma infinidade muito grande aí, cerca de 500 e 500 e poucos quarteirões. Eu nunca vi na história de Assis um programa tão arrojado de recuperação de pavimento como esse da Administração José Fernandes, Márcio Veterinário. E lembrando bem, o Poder Legislativo, a nossa Câmara, que tem dado um apoio, que tem dado um respaldo muito grande. E sem ela, sem os nossos vereadores, a base, aqueles que compõem, que nos ajudam, nós não teríamos condição de estarmos executando com tanto sucesso e maestria o que nós estamos fazendo. Legal, Clóvis. Então, o pessoal que está assistindo em casa, se eles moram em alguma rua que está muito precária, podem ficar tranquilos que o asfalto vai chegar. Vai chegar. Ou um ou outro vai chegar. Nós não vamos conseguir 100% das ruas, mas olha, vamos chegar próximo disso daí, com a graça de Deus. O vereador Alexandre ressaltou a importância da Câmara Municipal na aprovação do projeto que viabilizou os recursos financeiros para a obra. O recurso que está sendo utilizado para comprar essa massa asfáltica foi um recurso que, através de um projeto, que passou pela Câmara Municipal, teve o debate na Câmara Municipal, aprovação das comissões pelos vereadores e aprovação do plenário pelos vereadores. Então, um trabalho muito intenso dos vereadores com relação à aprovação desse recurso. A gente fica muito contente, em nome da Câmara Municipal, todos os vereadores, poder participar desse processo. São 10 milhões de recursos que serão aplicados em recapeamento asfáltico em nossa cidade em diversos bairros. A Secretaria de Obras faz um apanhado das ruas que estão mais danificadas, dos mais diversos bairros, e todos serão aí contemplados com recursos deste projeto. É um conjunto de trabalho que reverte em asfalto de qualidade para toda a nossa população, para todos os bairros de nossa cidade. Nós vamos continuar firme e forte, lutando para que cada vez mais nós tenhamos mais investimentos, não só no asfalto, mas em todas as áreas importantes do nosso município. Gordinho da Farmácia falou da necessidade do recapeamento como morador do bairro. Agora, quanto ao que está acontecendo no nosso bairro, é diferentemente de tudo, porque vivo nesse bairro, convivo nesse bairro e sabia, sei das necessidades, né? Eu acho que vários bairros também precisam, prefeito, mas o nosso bairro, a Vila Xavier, Vila Ribeiro, estava necessitando, então eu fico muito feliz por fazer parte dessa comunidade, mas ainda fazer parte dessa Câmara Municipal de Assis, no qual eu tenho um carinho, um respeito grande e enorme. Célio Diniz, ressaltou o sentimento em ver a obra sendo realizada. Só que é uma alegria participar dessa administração e ver a cidade de Assis crescendo, se desenvolvendo. Isso aqui é asfalto para anos e anos e anos, parabéns a todos, fico feliz de poder participar do evento como esse. Um abraço muito especial para todos e parabéns a todo mundo, sem delongas que a obra fala por si só. Tchau. 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 Tchau.